Bom, a Fernanda está aqui, tudo bem Fernanda? Beleza? A pronúncia é Amila. Ramila, né? Escreve com H, mas a pronúncia é com R. Ramila. Tudo bem com você? Tudo. Luzia do Laboratório Biocromo, tudo bem Luzia? Boa tarde. Como vai? Boa tarde, Alara. Fernanda, por que vocês têm certeza que ele é o pai? Como assim? Porque na época, assim, eu só tive ele. Ele foi o meu primeiro namorado. Assim, primeiro não, né? Eu namorava, mas não era sério. Mas o meu namorado sério mesmo foi ele. Mas o que aconteceu? O seu pai não queria saber de você grávida? Conta a história pra gente. Quando eu conheci ele, aí eu comecei a namorar logo após eu engravidei na formatura do colégio. No dia da festa da formatura do colégio eu engravidei. E aí eu fui embora pra Anápolis com o meu pai e ele. Só que ele era muito novo e, assim, eu acho que ele não tava preparado pra ser pai. Ele queria mais era curtir, beber, jogar. Eram essas coisas que ele gostava. É, aí meu pai pegou e falou que era pra eu mandar ele embora que meu pai assumiria a paternidade da neta, né? Mas como é que o seu amigo entrou na história pra colocar o nome dele na sete anos? Bom, isso aí já foi quando ela tinha quase sete anos. Que ela foi pro colégio e lá em Brasília não entrava, assim, estudava, mas só que tinha um projeto pai legal na escola. E ela não tinha o nome do pai. Aí eu fui e registrei no nome do meu amigo. Meu amigo se ofereceu e eu registrei. Ramila, faz falta essa certeza? Faz, bastante. Ou você tem uma pontinha de dúvida ou não? Não, é... No momento é só a minha certeza. Porque é ruim você crescer sabendo que você tem um pai e ouvir boatos de que seu pai tá morto, de que ele abandonou você, que ele não quis você. E eu sempre quis ter o nome do meu pai verdadeiro na minha certidão de nascimento. Agora, você tá levando mais em consideração a aparência, vocês se parecerem um pouco, a história bate. O que que você tá... Por que que te dá tanta certeza que é só uma questão formal desse exame aqui? Porque eu me acho muito parecida com ele. A gente tem os mesmos gostos, a gente tem as mesmas características. E eu acho que é questão mesmo só de comprovar, porque eu tenho a plena certeza que ele é meu pai. Você não tem dúvida nenhuma? Não. E se vier uma surpresa ali? Aí, eu que vou ficar surpresa, na verdade. Fernanda, e se vier uma surpresa ali? Eu saio por aqui. Luzia, conta pra gente, como é que foi feita essa investigação? Esse exame é um exame mais tranquilo de se fazer, né, Oluares? Até porque o pai está presente no exame. Então, nós fizemos a investigação direta com o perfil genético dos três. Aqui tá o resultado. Agora, Fátima, quando você conheceu o Evandro... Fernanda. O Fernanda, desculpa. Quando você conheceu o Fernando, você teve outros relacionamentos antes dele, que de repente pode ter uma surpresa ali ou não? Eu tive um relacionamento antes do Evandro, porém, se ela fosse filha desse relacionamento, ela não teria nem tamanho. O Evandro, ele é um homem alto, grande. Quando você se conheceu o Evandro? Eu namorava. Tia, quanto tempo você tinha separado desse outro namorado? Foi um ano depois. Um ano depois? Aham. Então, quando você conheceu o Evandro, tinha um ano que você tinha separado desse namorado? Não, eu já conheci o Evandro namorando com ele. Aí o Evandro pedia para que eu terminasse para namorar com ele, e eu não terminei. Aí ele deu uma sumida de um ano. Aí quando ele voltou, depois de um ano, eu já não estava mais namorando. Depois de um ano que a gente se reencontrou, que a gente começou a namorar. Eu vou fazer para você uma pergunta indiscreta aqui. Quando você teve essa relação com o Evandro, no dia da formatura, aquela coisa toda, tinha quanto tempo que você tinha tido uma relação com alguém? Ai, tinha bastante tempo. Tinha bastante tempo. Eu acho que tinha quase um ano. Então, na sua opinião, não tem chance desse exame dar negativo? Não. Mas você está me assustando. Ramila. O que mais vocês se parecem com o Evandro? Lembrando, né, Olaris, que tem influência do meio, né? Tem influência do meio. Você acha tanto que se parece que acaba se parecendo. Nós já tivemos uns casos aqui, né, Luzia, que tinha até cicatriz, era igual. Até mancha. Justamente, verdade. Depois não era. O que você se parece, você acha que você se parece com o Evandro? O sorriso, o olhar, eu acho parecido. Como é que é a relação de vocês hoje? É boa. A gente é bem comunicativo um com o outro. Eu acho que era por conta de eu querer tanto, assim, reencontrar o meu pai, que eu grudei e não quis soltar mais. E você, mas assim, você está preparada para algum tipo de notícia? Estou. Estou um pouco ansiosa também. Fernanda, então quando você foi nessa festinha lá com o Evandro, tinha um tempão que você não tinha relação com ninguém. Sim. Ou teve algum namorico antes de você encontrar lá com a Evandro? Não. Não tive, não. Teve ninguém, não? Não. Eu acho que não tive. Quanto tempo depois, assim, que você for, dessa relação, vou dar, eu estou grávida. Quanto tempo, assim, mais ou menos? Quando eu descobri que eu estava grávida. E tinha quantos meses dessa relação, já? Ah, já tinha tempo, porque quando eu descobri que eu estava grávida, na verdade, nem foi eu, foi minha mãe, eu já estava entrando no quarto mês. Porque eu sempre fui gordinha, né? Então, eu nem... Está preparada para o resultado? Estou. Está preparada? Estou. Luzia, o Evandro é ou não é pai da Râmela? Concluímos, então, que o suposto pai, Evandro Araújo, da Diávila, pode ser considerado o pai biológico da filha, Râmela Lima Monteiro. Ele é o seu pai. Ai, meu Deus, eu fiquei nervosa. Ele está vendo a gente ou não? Então, olha para aquela câmera 4, Râmela. Olha para aquela câmera 4 e fala o que você... Melhor, a 2? Olha para a 2 ali. E fala tudo o que você agora pode falar com certeza para o Evandro. Eu fico muito feliz em saber que eu sou sua filha e é um sonho realizado para mim. Ter você como meu pai e eu tenho só a agradecer. Um presente nesse momento aí para você ter a certeza, né? É, um presente. Presentaço, né? Fernanda, você já... Essa questão já trouxe problema para você de questionamento, essa coisa toda, sobre a falta do nome do pai, na certidão dela? Ela sofreu muito bullying por isso, porque quem conhecia, conhecia a minha família, nos conhecia, sempre ficava falando, que ficava zombando, né? Que ela não tinha pai, as crianças mesmo ficavam, ah, seu pai morreu, você não tem pai, você não tem pai. Então, agora sim, depois de velha assim, eu acho que isso ficou gravado na cabecinha dela. Você está falando de gorda, de velha, onde você está gorda, onde você está velha? Pelo amor de Deus, né? Para com isso. A mulher está chutona aqui, está lindona. Fernanda, agora é o seguinte, como é que é a situação do Evandro hoje? Ele está casado ou solteira? Nós somos casados. Ah, vocês casaram? Depois de 18 anos. Ah, então, na verdade, esse exame, essa história marcou o reencontro do pai com a filha. E a união dos dois. Foi. Porque, assim, na verdade, quando o meu pai mandou ele embora, eu mandei, porque, assim, eu era muito obediente ao meu pai, mas só que, assim, eu orava... Você era apaixonado por ele? Nossa, eu orava muito, eu ficava de joelho dentro do banheiro e pedia. Eu falava assim, Senhor, se algum dia ele tiver que fazer parte da minha vida, o Senhor possa transformar ele e trazer ele de volta para mim. Depois de 18 anos... E trouxe, né? Trouxe. Para você e para a sua filha também. E aí a gente casou. Ó, muito obrigado, parabéns para vocês, que agora, certeza, agora é um documento científico. Agora é só uma questão burocrática, né, Luzia, de entrar na justiça e trocar o nome, né? Isso aí é um procedimento simples, né? Muito obrigado. Parabéns para você. Obrigado. Obrigado. Luzia, obrigado aqui pela participação. Obrigado a todos vocês, tá bom? E você que tem uma dúvida que depende de um exame de DNA, quer saber se é pai, se é irmão, se é filho, quer comprovar um grau de parentesco, procura a nossa produção, você vai ligar nesse número que aparece aí no seu vídeo, que é o 3254-9287. 3254-9287. Esse é o telefone. Para você ligar, vai falar com a produção, nós vamos fazer o exame de DNA e aí nós vamos tirar a sua dúvida de uma vez por todas aqui no quadro DNA, Hora da Verdade.